Alunos de uma academia, gente, se envolveram em uma briga e o negócio ficou sério, viu? Olha isso! Parece até um bando de adolescentes brincando, mas é um bando de marmanjo brigando, né? As imagens da confusão viralizaram nas redes sociais. O desentendimento começou quando um dos jovens de 20 anos, ele teria percebido um outro aluno debochando dele. Aí, o que ele fez naquele momento, naquela hora? Foi lá tirar a satisfação. Aí, eles começaram a discutir e logo em seguida trocaram socos, chutes, outros frequentadores da academia até tentaram separar a briga, mas olha, foi difícil, viu? Olha aí o tanto de gente que junta para tentar acabar com a confusão, para tentar separar os marmanjos. A polícia militar foi chamada, apenas um dos jovens foi ouvido. A briga aconteceu em uma academia de Belo Horizonte. Agora, cá entre nós, é difícil ver uma pessoa ali fazendo deboche com você, com sua cara. É claro que é difícil, mas por outro lado, partir para a pancadaria é a solução? Não, a gente viu agora há pouco nessa outra reportagem como que uma confusão, uma treta de vizinhos terminou, né? Mas aí, como que a gente pode conversar, orientar os nossos filhos? E esse caso aí que a gente mostrou da academia poderia ter terminado muito mal. Participa com a gente, aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Elza Leite. Obrigada, Elza, pela sua participação. Uma boa tarde. Boa tarde. Elisabete, Eliseta, obrigada maravilhosa também pela sua presença aqui com a gente. Seja bem-vinda, viu? E a gente também recebe aqui, olha, a Cida, a Cida, Maria Aparecida, né? Já me sinto íntima. Obrigada também pela sua presença aqui. Vendo essas imagens, tanto dessa confusão da academia, quanto a confusão dos vizinhos, como que você hoje analisa uma situação dessa, se colocando no lugar de algum deles? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Ah, eu quero me controlar mais, né? Não quero ser a pessoa que eu era. Fala bem pertinho do microfone. Entendeu? Eu quero me controlar muito mais. Já vem me controlando, porque eu era a pessoa descontrolada. Por quê? Uma cena como essa te deixa... Ah, hoje deixa a gente meio assustado, né? Porque a gente tem filho, tem neto, né? Então a gente tem que mostrar que a gente é o espelho da casa, né? Então se a gente não agir com a gente própria, quem vai? E você, Elisabete, como é que você reagiria diante de uma situação como essa, né? Imagina, vendo alguém fazendo um deboche com você, como seria a Elisabete de antes numa situação dessa e como seria a Elisabete de hoje? Boa tarde, Roberta. Boa tarde. E boa tarde para todos que estão nos assistindo. Então, a Elisabete do passado faria até pior, né? Porque eu era muito, assim, eu não falo descontrolada, eu era muito nervosa. Eu não era de abaixar a cabeça, né? Acho que até um olhar seu, se eu olhasse assim e visse que você estava me olhando de uma forma diferente, eu já iria até você para perguntar o que você estava me olhando, né? A Elisabete do passado, ela era totalmente... Sangue quente. Muito, Roberta. E acredite, nem homem eu abaixava a cabeça, não. Eu recebia muitos, assim, apelidos, assim, da forma de como eu agia. Hoje, a Elisabete, de agora, tenta ser mais flexível, que fala, né? Mais madura, né? Mais posturada. Não que pode acontecer alguma coisa que eu não venha a voltar a ser a Elisabete, porque nós não sabemos, né? No dia de amanhã. Mas hoje, eu me controlo mais. Elza, diante desses dois depoimentos, diante dessas cenas, né? A gente consegue manter uma inteligência emocional no momento de conflito? É possível? É, com certeza. Inteligência emocional é algo treinável. A gente não nasce com ela, a gente treina ela dia após dia. E ela passa por várias coisas. A primeira delas é o autoconhecimento. Eu preciso perceber o que que me incomoda e como eu reajo diante desse incômodo, que a gente chama de gatilhos. Você precisa entender o que que o outro faz que te deixa muito incomodado. E entender também se aquilo não pertence a você, né? A gente tem muitos mecanismos de defesa no meio das confusões. A gente também tem que ter autocontrole. É tentar dominar, se gerenciar, ter o gerenciamento emocional. A gente tem que ter consciência coletiva sobre o que eu vou provocar no outro. Nós temos um componente cerebral que se chama espelhamento. Geralmente, se eu bocejar, vocês vão bocejar. Se eu chorar, vocês vão chorar. Se eu começar a gritar e xingar todo mundo aqui, inevitavelmente, vocês vão reagir da mesma forma. E aí vai virar uma tremenda confusão, onde ninguém ganha. A gente vive, às vezes, querendo ter razão o tempo todo, num cabo de guerra. E o cabo de guerra, o que que ele faz? Ele cansa a gente, ele machuca as nossas mãos, ele traz desgaste, ninguém ganha. Fica ali numa briga incansável. Eu preciso aprender a soltar o cabo de guerra. Porque o outro, quando eu solto, além de eu poupar as minhas mãos e o meu desgaste, o outro cai. Então, é manejar o nosso próprio ego. Não naquela busca e insensão de eu tenho sempre razão. Às vezes, a gente tem que ser humilde, a gente tem que ser observador. Olhar o contexto, olhar para as nossas emoções. Olha, eu estou muito agitado, eu estou nervoso. Agora é a hora de eu falar alguma coisa? Agora é a hora de eu reagir? Não, porque a gente se perde. Às vezes, a gente perde a razão querendo ter razão. Às vezes, eu me torno, mediante a raiva ou impulso, aquilo que eu mais odeio no outro. Aquele caso que a gente acabou de ver, é um caso que a pessoa tinha raiva de uma coisa e ela se tornou alguém pior do que aquele que foi lá e cortou o fio. Ele se tornou um assassino. Ou seja, ninguém ganhou nessa história. Uma vida se perdeu porque vai perder a liberdade, outra vida se perdeu porque foi assassinada. Então, a gente tem que aprender sim, observar, ter cautela, ter gerenciamento emocional, ter conversas flexíveis, falar, criar códigos de comunicação. Por exemplo, olha, eu agora não estou a fim de conversar com você, eu não estou bem, eu estou nervosa. Me dá um tempo. Ou então, fala mais baixo. Assim que você se acalmar, a gente conversa. Por enquanto, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Às vezes, se retirar, fugir mesmo do local, é uma estratégia inteligente. Porque se você entra numa briga daquela aí da academia, você não sabe nenhum motivo pelo qual a briga começou. Então... De uma mãe com um filho aí de 20 anos, como é que a gente conversa com os nossos filhos? Olha, meu filho, se acontecer qualquer coisa, não, se envolva, sai fora. Porque às vezes a gente vai conversar e nessa, principalmente aí nessa faixa etária, eles são bem valentões, né? Querem mostrar atitude, não levam desaforo pra casa. Como que a gente orienta os nossos filhos? Conscientizando mesmo, Elza. Olha, sempre tem um bravo mais bravo que o outro bravo. Vai que na sua braveza você se depara com alguém mais bravo que você, que está armado, por exemplo. Olha, o caso do vizinho. E dá um tiro em você. E aí, vale a pena? Então, a gente tem que trazer esses exemplos pra eles, pra gerar reflexão. A gente tem, às vezes, um comportamento muito impulsivo. Tem gente que luta, tem gente que foge, tem gente que paralisa. Eu não sei qual vai ser a minha reação, muito menos a do outro. A gente não pode contar com um bom senso alheio. Às vezes a pessoa, você vai ofender ela, ela vai ficar calada. Olha aquela vingança. O cara maquinou aquilo durante dois anos. Coração dos outros, Roberto, é terra que ninguém anda. A gente não sabe o que perpassa na cabeça das pessoas, no sentimento das pessoas. Então, não vale brincar, não vale correr o risco, tá? Às vezes você é impulsivo, reativo, né? Solta os cachorros, como diz o outro. Mas você não tem coragem de ir às vias de fato. Às vezes o outro é calado, ponderado. Mas ele tem coragem de tirar a sua vida. A gente não conhece, né? A gente não conhece as pessoas. Ó, convido você de casa a mandar pra gente a sua opinião, a sua participação. É muito bem-vindo aqui no nosso programa. Tá aqui o nosso WhatsApp, 99422478. Manda pra gente, como é que você controla o seu sentimento de ira, de raiva, diante de uma confusão? Você consegue controlar? O que você faz? Manda pra gente. Ou não, você não controla. Agora, Cida, quando a Elza falou, né? Fez essa analogia que eu gostei muito do cabo de guerra. Você também puxava muito de um lado, né? Puxava muito. Você já relatou isso pra gente. Muito, muito. Ela falou sempre ter um bravo mais bravo do que o outro, né? E eu queria ser a mais brava. Entendeu? Se você falasse que era brava pra mim, eu queria ser duas de você. Que situações, por exemplo? Dá um exemplo pra gente. É igual ela disse. Se você olhasse pra mim meio torto, eu já queria perguntar o que eu fiz com você. Você perdeu alguém parecido comigo? Você tinha fama de brava também? Muito, muito. Na minha cidade. E aí, o que que te fez mudar? Depois que eu tive minha filha, meus parentes me aconselhando. Mas só não adianta os parentes aconselhar não, Roberta. Tem que ter a gente querer também ajuda. Entendeu? A gente tem que decidir querer. Eu quero mudar. Aí hoje, numa situação como essa que a gente mostrou, de uma briga de vizinhos por conta de som alto. Se fosse hoje isso, na sua casa ali, muro com muro, como que você reagiria? Eu ficava quieta no meu canto. Ficaria quieto e fico até hoje. É bem melhor pra mim. No outro dia, eu conversei com ele. Não foi bem, não gostei. Quando vou fazer isso, né? Abaixa o som, que a gente quer dormir. Eu não brigaria, mas se fosse uns tempos atrás, eu ia. É possível, a gente tá vendo aqui dois depoimentos, né? Tanto da Cida quanto da Elizabeth. Que houve um amadurecimento com o passar do tempo. Isso, de fato, pode acontecer? Acontece. Por exemplo, do ponto de vista da neurologia, acontece porque quando a gente é mais jovem, o nosso cérebro, o córtex perfrontal, ainda não tá maduro. E é aqui que a gente permeia as nossas emoções, as nossas decisões, o nosso autogerenciamento. A partir dos 25, 28 anos, quando ele tá realmente maduro, o processo tá completo, a gente tem uma tendência a ser menos impulsivo, menos reativo, mais ponderado, mais analítico. Então, quando mais jovens, é muito comum que a gente tenha mais impulsos. E aí vem o amadurecimento, vem as experiências, vem as perdas, porque geralmente quem tem essa postura de muita reatividade, tem muitas perdas, né? Perda de relacionamento, perda de amizade, as pessoas se afastam, a pessoa fica malquista pelas pessoas. E aí você vai começando a avaliar que você tá perdendo mais do que ganhando. E aí você vai... a vida vai exigindo de você uma mudança. Mas eu preciso querer, querer, querer. Eu preciso ter uma autoconsciência, fazer uma autoavaliação e perceber que, já que eu não estou ganhando nada com a minha postura, se eu continuar com ela, eu vou continuar perdendo. Então, tá na hora de eu começar a mudar. Isso requer manejo do ego, humildade, sabedoria, exige bom senso da nossa parte, existe a disponibilidade em reconhecer que a gente não tá sempre certo. Não existe um ponto de vista que seja um ponto final. Se eu desenhar aqui no chão o 6, eu vou ver o 6, mas você aí vai ver o 9. Às vezes a gente tem que mudar de ponto de vista, a gente tem que trocar de lugar com os outros, o nome disso é empatia. O que a sociedade hoje, ela sofre muito com as pessoas que são intolerantes, né? Eu acho que só eu tenho razão, eu não respeito o limite do outro, eu não respeito o espaço do outro, por isso que eu coloco o som alto, por isso que eu me torno inoportuno. Então, a gente tem que ser mais flexível pra gente conseguir ter boas relações. A comunicação perpassa por flexibilidade. Daqui a pouquinho eu vou ler os comentários que já estão chegando, eu só vou adiantar um que tem a ver com esse ponto aí, de uma pessoa que diz, na minha opinião, a sociedade está muito estressada e aí, por qualquer motivo, está partindo pra agressão. E eu ainda penso que o diálogo é o melhor caminho. Eu sou advogada e defendo clientes que se envolveram em confusões banais e hoje se encontram privado de liberdade, por não ter pensado e sim partido para o certo de conta na bala, aquela história, né? E olha só, penso que acabou aí esses casos de confusão, não acabaram por aí não, tá? Mais uma discussão terminou em agressão. Dessa vez, ó, teve troca de socos, chutes e mais uma vez entre vizinhos. O motivo, gente? Um vaso de planta! Foi toda a confusão que foi flagrada aí por uma câmera de segurança. Vamos ver. A brutalidade das agressões impressiona. Nas imagens, é possível ver como tudo aconteceu. Um homem de camiseta listrada aparece arrancando as plantas de um vaso na calçada. Um homem sai da casa e flagra a ação. Ele parece trocar algumas palavras com o agressor. Depois entra novamente na casa e segundos depois, ele sai com um cinto e ataca o homem de camiseta listrada, que reage e começa a desferir socos na vítima. Por outro ângulo, dá pra ver o momento em que eles entram em luta corporal na calçada. O homem de camiseta listrada sobe em cima da vítima e continua com as agressões. Repare que o morador abre o portão e corre para tentar separar a briga, mas não consegue. O homem dá uma sequência de socos no morador, que nem consegue reagir. Um carro passa e para no meio da rua para ver a briga. O vizinho tenta acalmar o agressor, mas ele ainda dá um chute no rosto do homem caído. O morador agredido se rasteja e tenta levantar com dificuldade do chão. Depois consegue correr para escapar dos golpes, mas o agressor consegue se desvencilhar do homem, que estava o segurando. Ele até persegue a vítima e dá outros golpes de socos e chutes na esquina e o homem cai novamente no chão. Acontece mais uma sessão violenta. O vizinho vai novamente tentar apartar a briga, até que consegue. O morador se levanta com dificuldade e se encosta em um carro que estava no meio da rua. Depois vai até a calçada se segurando na parede e é acolhido por uma senhora e por outros moradores que viram a cena. A confusão aconteceu aqui no meio da rua por volta das 11 horas da manhã. A gente percebe que o vaso está quebrado e tem resquícios da planta no chão. Tudo foi flagrado por câmeras de segurança, inclusive por pessoas que passavam aqui no local. Uma idosa e uma criança viram toda a agressão. Aquela violência a céu aberto, nesse bairro que já foi considerado tranquilo. As imagens da agressão foram parar nas redes sociais. O caso deve ser investigado pela delegacia de São Caetano do Sul. Olha que ponto as coisas chegaram, gente. Imagina como é que fica o clima agora ali naquela vizinhança. Imagina um esbarrando com o outro ali. Tudo pode ser motivo para a briga? Tudo por conta de um vaso de planta. A gente não sabe qual era o histórico, se tinha ali já uma treta antiga. Mas pensa no motivo. Um vaso de planta. Antigamente você era assim, se fosse um vaso de planta, você também? Não, também não, né, Robertinha? Fala com a gente no microfone. Também não, né, Robertinha? Não chega para tanto. Eu falo assim, que eu era mais agressiva com quem era agressivo comigo. Tipo, mexeu comigo, eu não abaixava a cabeça. Ah, me chamou de cabelo de pico, na época eu não abaixava a cabeça, eu partia para cima. Mas isso aí é muito fútil, né? Não existe uma agressão em relação a isso, eu estou falando. Se a pessoa partisse para cima de mim, eu revidava. Eu não apanhava. Não guardava a minha força. Não, eu não apanhava. Eu batia. A pessoa pensava que ia me bater, pelo contrário, apanhava. Então, posso contar um fato que aconteceu a semana retrasada? Então, eu estava dentro de casa e comecei a ouvir um barulho. Tipo, passou um caminhão, tinha um Arrailux na rua. E passou um caminhão que pega entulhos, né? E saiu arrastando as telhas da minha mãe, quebrando. Se eu não chegasse na hora, ele ia quebrar tudo. Eu parei o caminhão. Eu fiz o motorista descer. Falei que eles só iam sair dali, depois que resolvesse as telhas da minha mãe. Nesse ponto, eu precisava da minha autoridade, porque senão minha mãe ia sair no prejuízo. Eles viram que eles estavam errados, me pediram desculpa, né? Falou, ó, realmente eu estava errado. E se você não tivesse descido, eu ia embora e não estava nem aí. Você está entendendo? Eu não usei a agressividade, eu usei a minha postura. Então, Roberta, hoje eu prefiro estar conversando do que voltar a Elisabete de antes. Acredito que se eu continuasse como eu era antes, eu não estaria aí não, porque eu enfrentava qualquer um. Sida, qual foi a situação de maior perigo que você já se colocou por ter essa personalidade na época, com um temperamento mais explosivo? É, na época eu vi um cara brigando na rua, né, e com a faca na mão, e todo mundo afastava. E eu falei, não, eu vou parar ele. E eu fui. Saí com meu dedo e cortaram a faca, mas eu consegui. Entendeu? A mais, foi a mais perigosa que foi, né, se ele me fazia faquiasse. E hoje, como é que você iria, como é que você vê essa cena, sua no passado, e como é que você reagiria se fosse hoje? Ah, não, eu não enfrentava, não. Tá meia dojo. Não vou dizer medo, mas tenho mais a cabeça no lugar. Trabalhei minha mente, procurei ajuda, entendeu? Aí não faço isso mais, não. Quando você diz, trabalhei minha mente, procurei ajuda, como que você conseguiu evoluir essa questão? Porque eu vi, como a doutora falou, a gente vai perdendo alguém, vai afastando de você, vai chamando você de brigona, não quer papo com você, vai lá naquela linha barraqueira. Vai afastando as pessoas de você. E eu não queria ser essa pessoa, entendeu? Hoje eu quero ser uma pessoa completamente diferente. Eu sou uma pessoa diferente do antigamente. Que bacana. Olha, a gente tem aqui algumas participações no nosso Facebook. A Carla Loureiro fala, Eu me controlo a ponto de sair de perto, mas só com o amadurecimento eu consegui ser assim. Antigamente eu discutia. Hoje eu só me afasto. A gente consegue ter esse controle quando a gente está ali dentro da situação, Elza? A gente consegue, a gente tem que começar a se fazer perguntas. O que eu vou ganhar com isso? Isso é problema meu? Essa pessoa, ela está bem agora para eu poder conversar? Se eu ficar gritando, eu vou chegar em que lugar? Não vou chegar em acordo nenhum. Eu vou construir um muro na minha comunicação, mas não vou ter uma ponte com o outro. Então a gente precisa começar a se fazer perguntas, se vale a pena enfrentar ou correr tantos riscos. Eu queria só dar um adendo aqui nessas observações. Eu tenho vários pacientes que são muito bravos. Mas quanto mais bravos meus pacientes são, mais eles precisam de amor. Roberto, o ferido fere. Eu coloco apelido em alguns pacientes. Eu tenho pacientes que eu falo, você é minha unhazinha encravada. Quando você está com a unha encravada, você pisa nela, ninguém vai te abraçar. Sai daqui! Sai de perto de mim! Tem gente que está cheia de ferida por dentro e cria mecanismo de defesa para não ser atacado atacando. Por trás desses comportamentos existem muita dor. Dores que a gente nem imagina. Às vezes a gente julga o outro pela reação. Mas quando a gente vai conhecer o contexto, a história, a gente entende que aquela pessoa ali, de alguma forma, foi maltratada pela vida. E depois que ela consegue compreender a história dela, ela entende e ela decide que ela não precisa ser categorizada de forma negativa para sempre. Que ela tem o poder de mudar a história dela, a postura dela e gerenciar o temperamento dela também. Aqui no nosso Facebook a gente tem mais participações. A Lenir Bonifácio trouxe um relato muito interessante que ela perdeu uma irmã. A mulher era trabalhadeira e ela perdeu justamente por conta de briga. Sabe qual motivo, gente? Uma lata de leite condensado. E ela não levava desaforo para casa. Uma hora ele já tinha problemas com a sociedade, aí juntou tudo, aí foi a gota d'água, gente. Também tem mais comentários aqui. A Selma Silveira disse que cada um respeitar o direito do outro não tem confusão. Também tem outro comentário da Clara Ribeiro. Beijo, Clara, ela diz. Falta equilíbrio emocional total, gente. As pessoas estão sem paciência nenhuma, ignorantes, pessoas sem educação. Muito importante esse ponto que ela diz, das pessoas estão sem paciência. Já sai de casa num atraso de tudo e aí se envolve qualquer tretinha ali, aí um algodão que cai no chão faz barulho. Essa é a verdade. Eu não levo desaforo para casa, mas eu levo adoecimento para dentro e para o entorno que vive comigo. Esse é o grande problema. Fica o recado, né? Obrigada, viu, Elza Leite, pela sua participação. Obrigada, Elisabeth. Como é que o nome das irmãs que estão fazendo aniversário hoje? Fala com a gente no microfone. Não, fez ontem. Fez hoje. Fala no microfone. Elis Amara e Elisângela. Beijo, lindonas. Parabéns, viu? As irmãs aí que fizeram aniversário ontem, que o Pai do céu abençoe. E obrigada também, Cida. Pode mandar um beijo. Mandar um beijo para as meninas, amigas da Sara, lá do laboratório. Beijo, menina. Beijo. Obrigada, viu? Beijo para vocês também.